Hello, hello! Tô aqui me arrumando, porque eu tô indo lá pra casa da Kate, enfim, o encontro vai acontecer de Baby Zion e Lucas, eu tô muito ansiosa pra ver esse encontro, e a Kate ainda vai aproveitar e ainda vai trollar a Elisa, tadinha. Depois eu quero ver esse vídeo, e vocês vão lá ver também, vou deixar o link do canal da Kate aqui embaixo pra vocês, e eu estou indo para lá com o Lucas e a Alexandre, ó, a Luquinha já tá pronto aqui. Eu também tô. Alexandre também. É, eu não tô pronta ainda, eu tô me arrumando, vou esquentar o almoço pra gente poder almoçar, mas eu já troquei de roupa, deixa eu ligar a luz pra mostrar pra vocês o meu look. Coloquei uma blusinha, uma calça, que é a calça que serve em mim, que ela tá larguinha, uma rasteirinha no pé, só vou ajeitar meu cabelo, eu cortei meu cabelo hoje, lá no Instagram junto com vocês, gente. Ai, tá desgrenhado ainda, eu vou dar um jeito no meu cabelo, almoçar, pra gente ir, ó. Gostaram do look, gente? Eu gostei, hein? Esse poá, esse verdinho poá com essa calça lilás ficou bonitinho. Um tênis ficaria mara aqui também, mas eu vou de rasteirinha que é mais fácil, pra tirar, colocar, bem mais prático. Eu tô chorando de rir, o Lucas tá rindo pra caramba, e a Kate tá tentando chamar a Elisa e o vato aqui, ó. Gente, ele é a cara do Ezequiel. Gente, cheguei, mas já cheguei me tocando no quartinho, igual vocês viram, ó. Kate tá aqui, a Elisa, agora ela tá feliz. Agora ela tá de boa. Ela ficou boa água. A Kate trollou ela, gente. Tudo aí lá no canal dela. Que dia pra pô? Ah, terça. Terça-feira, vai. Terça-feira. Vou deixar o link do canal da Kate aqui, você já segue ela lá pra poder conferir. Amorando os dois. Zion falador. E o Lucas tá ali, olhando pra ele. Ih, ele tá ficando bravo. Ele tá ficando bolado. É, tá ficando bolado. O Lucas tá ali no tapetinho. Já deu um monte de gargalhada com o Kate. Tô com os dois, gente. E o que que você tá se olhando, meu Deus? É ficando brinquedo, Anima. Aqui, bota na boca, toma. Ele quer morder, gente. Gente, tô passada. Coloquei ele ali, ó, cinco minutos depois. Já apagou. E eu achando que... Ah, ele veio a gostar. E o outro também. Tá apagado ali, ó. E ela tá aqui, ó. Querendo que eu baixe Roblox. Meu filho, só tem tamanho. A Elisa chamou ele pra brincar. Ele tá com a vara de pescar na piscina. Deixa eu ver isso, gente. Só tem tamanho. Olha isso. Tem uma pão de outro sol. Nossa, acho que viram só tomaria apagadas, ó. E a gente vai gravar a T-K-Rock. A gente vai treinar. Treinar a dança. Pega o celular pra gente ver, ó. Calma, tem celular no meu. Por que o celular não tá escuro? Esse é a mesma câmera. Acho que deve ser porque é bom pra ela estar linda. Passarinho. É tudo. Não. Tudo. Amiga. Aqui faz como? Duas vezes ou uma? É assim. Duas vezes, ó. Aí depois que vai. O braço não tem? Não, a gente pode fazer o braço. Bom, encaixa e vira. Aí... Du, du, du. Du, du. E aí, du, du. Du, du, du. E aquilo? A gente vai fazer devagar. Não precisa nem acompanhar a música. A gente faz devagar e quando a gente sabe. Igual a gente quiser. O que as crianças fazem? E quando eu falo criança, eu incluo o Alexandre. Como é que é o nome disso, Elisa? Fidgetoy. Como? Ganhei. É pop-it. É pop-it. Pop-it. É que fidgetoy é brinquedo pequeno. Só que... Brinquedo pequeno. Tem um tom de brinquedo grande que ficam... Fidgetoy. Eu como fidgetoy. Então... Entendi. Isso é fidgetoy que o Kaique falou. O Kaique falou que é fidgetoy. Eu conheço como pop-it. Não, é. É o fidgetoy que o Kaique falou. Entendi. O Lucas continua ali. Na cadeirinha do Zayel. Olha quem tá aqui. Cuidadinho. Ah, esse é o Kaique. A Kate tá ali, ó. A gente trocou. Trocou. Trocou de neném. Os dois. Olha quem chegou. Vem rapidinho, hein? Sem trânsito. Olha aqui, rapazinho. Fala um oitinho. Fala um oitinho. Vem embora. A gente até começou a filmar um take aí que a gente ia dançar uns três, mas não deu certo. É. Não deu. A criança começou a chorar do nada. Deu uma crise de choro. Esse Zayel se arrumou todo e falou assim, vou para a academia. Aí eu falei pra Kate, Zayel se indo para a academia muito arrumada. Ele ouviu, menina, ele acordou na mesma hora. Ele deu um choro. Deu um show. Literalmente chorando, parece que tá sentindo muita dor. Aí a Kate foi acudir ele, aí passou o tempo, Alex chegou, ela tá dando a ir embora. Mas terça-feira eu volto. Aí a gente grava. Isso, sem falta. E aí, Zayel, agora tá aqui, ó. Era só para o Ezequiel ir para a academia, entendeu? Era livramento de Deus. Era livramento de Deus de alguma coisa. Eu volto terça ou não volto? Não preciso. Ela volta? Eu volto terça-feira? Você quer que eu volte? Ou não? Por causa de quem? Você gosta do Lucas? Que cara de pau. Volto, mas é por causa do Lucas. Se eu voltar sem o Lucas, eu posso voltar? E aí, com a gente, beleza? Sem o Lucas. Ela vai deixar o Lucas em casa, pode? Eu vou vir sozinha. Pode? Não. Aí eu cheguei em casa. Parece que tem uma pessoa aqui, ó. Meu cacto tá vestido pro Halloween. Por quê? Porque tem uma abelha safada que tá comendo meu cacto todo dia. Agora tem que tirar esses lençóis daí, amor. Tira aí. Olha aí como é que tá o cacto. Ele tá enorme e grande. E as abelhas querem comer ele, ó. Querem não, né? Tá vendo aqui, ó? Tá comendo. Aí eu coloquei esse pano hoje pra elas não virem comer ele. Amanhã eu coloco de novo, porque não tá dando. Chegamos em casa. Chegamos em casa. Né, filho? Em casa? E? Você tá olhando pros lados? Tá o quê? Tá procurando quem? Hã? E? Bom dia, bom dia. Outro dia, gente. Esqueci de finalizar o vídeo ontem. Vim aqui só pra finalizar com vocês. E convidar vocês pra se inscreverem aqui no canal. Se inscreve. Clique em gostei. Deixe um comentário. Nem que seja um emojizinho com um coraçãozinho. Porque isso me ajuda muito, 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 muito. Então se você gosta dos meus vídeos, além de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal, se você não tá inscrito ainda, deixe um comentário. O comentário é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando e poder recomendar pra todo mundo. Que ele não tá entregando meus vídeos pra todo mundo. Então as visualizações estão bem baixas. Então eu conto muito com a ajuda de vocês, tá? Deixe um emojizinho, um coraçãozinho, um comentário. O que vocês quiserem, tá? Mas comentem. Não saia do vídeo sem comentar. Combinado? Luquinhas tá ali na cadeirinha, ó. E agora eu vou finalizar o vídeo. Vou iniciar agora um outro vlog. Que hoje eu vou dar frutinha pro Lucas pela primeira vez. Então é isso. Super beijo aqui com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.